Música Vamos dar crescimento da sequência pra galera se envolver Império musical Sequência respeitada E dança Dançador Dançador Império musical É só dar crescimento, rapaz, segura De uma exclusiva Império musical måste ir de aquecimento rapidinho pra galera botar mais uma ainda aqui não a gente volta valendo com a sequência completinha pra galera aqui na Império musical Tá na área, dá sempre aquele pé valendo Música Mais uma esquina, Vila Vila, 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 quer de musicar com musicar. Música 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 Na sequência, ingressos já sendo vendidos, antecipados aí pra galera, tá bom? Sando aquecimento, papai! Testando com uma nova sequência da Império! A galera já ia conhecendo, bora! Mais uma exclusiva! Império, musical! Ok! A gente não me dá pra ver The way she makes me feel And it's not that yet I love her for real Here in my heart, here in my heart She touches every part She is a one of us She is a one of us I would've lived up all of us This is just one of us What's wrong Just the light It's not though I dono It's not so Ya A M It's not so I Só fazer uma passagem só pra galera Seqüência Respeitada Império Musical Império Musical Império Musical E a sequência respeitada Império Musical Império Musical Império Musical Oh my love, me leva contigo Oh my love, oh my love Make it up, please Os outros respeitados Mais uma expressão Oh my love, oh my love Império Musical Oh my love, oh my love O som da sequência respeitada passando Album vivo Império musical Se a língua é a sua espécie de rapidez A menina do rapaz que você é Volando a mão de ver Sequência respeitada Sequência respeitada Império musical Império musical Império musical E a sequência respeitada Volando a mão de ver Sequência respeitada Império musical Vem pra cá dançar O som O som da rebelião O som da rebelião Mais uma Mais uma exclusiva Império musical Império musical Ainda recuperando a garganta Dessa semana tocando praticamente Final de semana inteiro, jogamos na segunda, terça-feira E quarto estivemos aí em Olho d'água dos Moraes Fala meu amigo Saruio Aí, Wilson Bagaiva Aí, e ontem fogamos E hoje voltando aqui para a área de Pinheiro Amanhã estaremos em Bequimão e domingo Em Pacurituba Um abraço ao parceiro Um abraço ao parceiro Dentes Produções E a galera A galera aí de Purão dos Pirróis É isso? Estão na área curtindo o show e a qualidade que dá mais Recuperando um pouquinho a garganta Que daqui a pouquinho a gente começa valendo Então garante que o invés a gente vai curtir o show A mais bonitona É o vivo Vamos lá Mais uma exclusiva Império musical Aí, é só o aquecimento da sequência A turma cozinhando Vamos lá Império Seqüência Respeitada A lote de frações Império Musical Império Musical E a sequência respeitada África É Fúria Ok Mas acaba Seqüência Respeitada Seqüência Respeitada Império Musical Império Musical Império Musical E a sequência respeitada A galera chega junto ao vivo Vai ter que acabar Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Império Musical Só fazendo aquecimento da turma com você África Turim Angaliponesa Ok Panicaino Pachagaba Yababa Seqüência Respeitada William Romano Vale Bonitora Vale Bonitora Vale Bonitora Esmague a mão com a vida Chocorio Napa Chocorio Napa Lógrafa Mais uma exclusiva Marcam Elibaba Irmão Anocinator Mabile Bonitora Sabete Morrocín Super Burre Gossa cut 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 E vem por quê?